Olá pessoal, tiveram um bom tempinho para relaxar entre a terceira e a quarta aula e agora eu presto a concentração de vocês. A matéria é relativamente tranquila, mas é óbvio que não há nada de... não existe nada tão fácil nesse mundo e o cara não pode fazer uma questão difícil sobre o assunto fácil. Então, a parte básica de progressão aritmética, PA, é fácil, mas tem questões que incomodam sim. Eu lembro de uma questão no terceirão, era mistura de PA e PGPG, eu só vou te ensinar depois, progressão geométrica. E eu lembro que eu olhei aquela questão, não entendi nada, fui ver o professor fazer a questão, olhei, fiquei cabreiro, fui para casa, estudei de novo, não entendi, fui na assistência, o cara fez a questão, aí eu entendi. Ah, que alívio que eu entendi a questão. Aí fiz um asterisco bem grande nela, que era difícil a questão. Passou uma semana, fui tentar fazer, não conseguiu. Aí estudei a questão de novo. Vou aprender essa merda. Chegou no final do ano, eu peguei minha apostila e fui dar uma revisada geral, passar as folhas assim, para ver se eu lembrava das matérias, aí vi aquele asterisco gigante. Ah, aquela, aquela do mal. Cara, eu não conseguia entender o que eu não entendia no começo. Meu Deus do céu, eu estava com dúvida, que eu sou idiota, cara. O que eu tinha dúvida aqui, cara? E no começo do ano, cara, eu tive que ver o cara fazer duas, três vezes, fui para casa, estudei ela duas, três vezes, e aí passava uma semana e eu não conseguia de novo, cara. E é assim que é o conhecimento, é assim. Então, ó, é questão de estar atento. Eu comecei pedindo para vocês dar uma olhadinha na página 58, é isso? Página 58. Eu fiquei feliz, tem uma galera aí que já chegou me cobrando. Professor, não te esquece daquela sequência da aula passada, hein? Aquela sequência lá da página 57, exercício 2, letra C. 1, 2, 6, 39, quem é o próximo, né? Hoje vocês vão entender por que eu fiquei segurando na maciota essa questão. Porque eu preciso da maneira de escrever, das PAs, das PGs, para poder escrever de maneira bonita essa equação. Essa equação não, né? Essa sequência numérica. Eu fiquei todo feliz que teve uma galera que percebeu o que estava acontecendo aqui para cá. O pessoal percebeu que para chegar no próximo era só elevar o anterior ao quadrado e somar o número. Então, chegamos no 2, porque nós elevamos 1 ao quadrado, 1 vezes 1, e somamos 1. Tudo bem? Como é que eu vou chegar no 6? 2 vezes 2, 4. Mais 2. Mais 2. 6 vezes 6? 6 vezes 6. Mais 3. Beleza? Só que se tu for tentar escrever isso na forma de x ao quadrado mais alguma coisa, como eu te pedi, tu vai ver que é impossível. Aí um aluno até teve uma ideia que eu fiquei feliz de ver. O aluno escreveu assim, ó. Essa sequência numérica é igual a x ao quadrado mais A, onde A são os números naturais. sem o zero, né? Beleza? De certa forma, o aluno foi bem inteligente na hora de ele me raciocinar. Ele pensou, eu levo um cara ao quadrado e depois somo um número. No primeiro caso eu vou somar o número 1, no segundo eu vou somar o número 2, no terceiro o número 3. Então daqui pra cá eu vou elevar o quadrado, esse vezes esse, e vou somar quanto? 4. Já vamos conseguir descobrir qual é o número. Mas deixa eu ler, deixa eu ler que depois nós vamos arrumar uma maneira bem mais elegante de escrever isso aqui, ó. Bem mais elegante, ó. Mas eu fiquei todo bom. É legal quando o aluno lembra. Professor, faz. Faz aquela. Depois eu quero ver também. Fiquei curioso. Então, ó, antes de começar a tarefa normalmente dita, PA. O que é PA mesmo? Acabei de esquecer. Progressão aritmética. Quanto nós vamos representar essa sequência numérica de maneira genérica? Como é que a gente procede? A1, que é o primeiro elemento. A2, que é o segundo elemento. A3, A4 e lá longe, se tu quiser um cara qualquer, a gente chama de AN. Um termo qualquer, a gente chama de enésimo termo. Pode-se ver também nos livros o caésimo termo. Ele coloca K no lugar do N. Vou baixo. Primeiro, segundo, terceiro. Enésimo. Eu fiquei meio chocado quando eu esqueço a palavra. Enésimo termo. É o termo de número N. Faz demais. Nós vimos na rápida explanação do VPA, que para chegar no A2 a partir do A1, soma a razão. Era só isso que a gente viu na aula, na verdade, sobre PA. Que para chegar no A3 a partir do A2, soma a razão. Para chegar no A1000 a partir do A999, soma a razão. Por isso que para achar a razão de mapear, pode ser o... Pode ser, mas primeiro vamos fazer uns curtos aqui para a galera que ainda está tentando entender. Pode ser o A2 menos o A1. Claro, né, cara? Se eu somei a razão, se eu faço esse menos esse, está a própria razão, né? Ou então, o A3 menos o... Só mais um. Ou então, o A4 menos o A3. Ou então, de maneira genérica, AN... Escutei, escutei. AN menos um. Pô, gente, olha só. Vê bem. Pensa bem se eu estou sendo muito exigente com vocês. Dá uma olhada. Ah, 2 menos o... Ah, é o anterior. Ah! Oh! Oh! Se é o 3, eu diminuo o 2. 1 a menos. Ah, estou entendendo. Matemática é foda, mas eu estou entendendo. Agora você entende. 4 e 3 é para subtrair o anterior. Então, se o cara é o AN, quem é o cara que vem antes do AN? O AN menos um. Claro! O anterior ao AN é o AN menos um. Está muito pesado? Não! Está ridículo. Mas você tem que fazer com vontade. Tem que assistir a aula com vontade. Não. Sim, não. Então, vem comigo, pô. Tem outra maneira, será, de escrever isso aqui de maneira genérica? Se eu escrevesse assim, por exemplo, AN mais um menos AN, tudo bem para vocês? Se eu coloquei o AN mais um da frente, eu subtraio de trás. E, nesse caso, de trás é o próprio AN. Tranquilo? É bacana ter, né? Poxa! Conseguir digerir bem essa informação. Essas letrinhas incomodam vocês, pessoal. É bom que isso fique claro. Então, várias maneiras de calcular a razão. Essa foi a essência da aula passada. O que eu queria que tu saísse sabendo daqui na aula passada sobre PA era isso. que PA é uma sequência bem boba. Onde, para chegar no próximo cara, eu somo a razão, e somo a razão, e somo a razão. Quer dizer que, se eu quiser achar a razão, eu pego um sujeito qualquer e subtraio o cara de trás. Pronto. Aí, achei a razão. Legal. Para tentar evoluir um pouquinho na ideia de PA, Eu te mostrei o seguinte, que se eu quiser achar o A3, a partir do A1, eu somo quantas vezes a razão? Duas. Só duas. Para achar o A3, eu somo duas vezes a razão. Se eu quiser achar o A4, é verdade, se eu for sair do A1 e quero chegar no A4, eu tenho que somar a razão três vezes. Por isso, eu te mostrei o seguinte, se eu quiser achar um termo qualquer da PA, AN, eu posso pegar o primeiro termo, que é o A1, e somar nele algumas vezes a razão. Só que nós vimos que, se eu quiser achar o A10, eu somo a razão nove vezes, uma vez a menos que o número do cara. Então, se eu quero achar o termo AN, eu vou pegar a razão e vou somar ela N menos uma vezes. Eu lembro que eu demorei, eu fiquei meio cabreiro com aquele menos um ali. Eu demorei a entender por que o cara diminui um ali. Aí, depois eu me toquei, né? É porque ainda não está partindo do zero, né, cara? A gente não parte do A0, a gente parte do A. Então, para chegar no A2, eu somo a razão uma vez só. Só por isso, por isso que eu estou subtraindo o 1 ali, no lugar do N. Vezes R, né? Porque, então, vamos pensar, se é o A10, 10 menos 1, 9 vezes a razão. Se é o A100, 100 menos 1, eu pego o A1 e somo 99 vezes a razão. Faz sentido, não faz? Sabe? Mas, tu vê, essa fórmula também tem exercício na postila para tu amadurecer ela. Para tu ver como é que ela surgiu, como é que ela funciona. Ah, não! Agora que eu inventei essa história de AN, A1, A2, eu posso escrever uma fórmula única e bonita para representar essa sequência. Como é que eu chego num AN qualquer dessa sequência? Eu tenho que pegar o anterior, não tenho? E eu tenho que pegar o anterior e fazer o quê? Elevar o quadrado, não é? Então, seria quem aqui? AN. Quem é o anterior do AN, gente? AN menos 1? Ou, então, se tu preferir, eu quero achar o AN mais 1. Então, eu vou partido de trás, que é o AN. AN, vou elevar esse cara ao quadrado. Porém, eu tenho que somar alguma coisa nele, né? Somar o quê? Não. Era somar 1 no primeiro. Somar 2. Ou seja, eu posso somar o próprio AN, né? Se eu somar o próprio AN, vai dar certo. Essa fórmula aqui, eu acho que ela traduz aquela sequência. Vamos ver se é verdade? Eu quero o A1, nós sabemos quem é, né? O A1 é o 1. Beleza? Se eu quiser achar o A2, meus amigos, quanto é que eu vou colocar no lugar do N? 1, né? Concorda comigo? O A2 vai ficar, então, já que o N é 1, A1 ao quadrado mais... 1. Que é 1, né? Eu fiz N igual a 1 nesse primeiro caso aqui, certo? O A2 vai ficar igual a 1 ao quadrado mais 1. O A2 vai ficar 1 vezes 1, 1 mais 1? 2. N igual a 2. N igual a 2, me ajuda. E agora? 3. A que é 2 mais 1, né? Vai ficar o A3. Parabéns, garoto. Só tem que se usar essa fórmula aqui, gente. A2, obrigado. A ao quadrado mais 2. Naturalmente, agora, quando eu chamei de N, aquele carinha que mudava, ele vai naturalmente mudando com a ordem dos termos. Tu vê? Sem essa aula de hoje, ou a revisão do finalzinho da aula passada, o cara jamais conseguiria uma fórmula matemática única. Ele teria que usar um artifício de usar um conjunto separado ali, ó. E assim, não? Olha como ficou elegante. Vamos ver se está funcionando. Quem é o A3, então? A2 é 2 ao quadrado. Mais 2. 2 vezes 2? 4 mais 2? Oh, que bonito. Está funcionando pelo jeito, hein? Quem é que eu uso agora no lugar do N? 6. Não. Eu usei 1, gente. Eu usei 2. 3, né? Agora eu vou usar o A3. 3 mais 1. Esse é o A? 4. Que é o A3 ao quadrado. Já que o N é 3 mais 3. A4. Quem é o A3? 6 ao quadrado. Mais 3? Oh, agora ficou redondo, hein? Agora a fórmula ficou redonda. A formulazinha colocada desse jeito ficou super elegante. O senhor era obrigado a escrever a fórmula assim? Claro que não. Era só para tentar dar um jeito e achar o próximo número. E no final daquela aula, alguns alunos já tinham matado isso. Aí eu desafiei vocês. Eu quero uma fórmula para isso. Eu quero uma fórmula matemática que escreva isso, né? E eu fiquei super orgulhoso que um grupo de alunos que ficou conversando e discutindo juntos aí e chegaram, cada um de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas chegaram a uma maneira de escrever. Então eu tiro o chapéu para esses alunos. São alunos diferenciados mesmo. Fala, meu querido. Eu queria saber, se eu fizesse deduzir, posso? Eu queria saber, qual é o termo antes do número, por exemplo, para usar uma fórmula matemática? É aí que tá, cara. Boa a tua pergunta. Na verdade, nem toda sequência tem infinitos termos para a direita e para a esquerda. Quando tu faz essa pergunta, tu apressupondo que existem infinitos anteriores a ele, mas não existe. Ele é o primeiro. Mas se eu pudesse sentir, por exemplo, erro antes desse processo de fórmula matemática, poderia ser a zero? Não, aí é que tá. Sim, poderia usar mesmo a regra zero, mas essa sequência aqui é uma sequência que a gente chama sequência de recorrência. Ou seja, não existe uma fórmula matemática que expressa ela. Existe uma fórmula matemática que a partir do anterior eu pego o próximo. E nesse caso, às vezes, não existe fórmula matemática que expressa sequência. E eu te falo isso com segurança porque na faculdade eu tô ouvindo isso agora. E essas sequências todas são bobinhas. As sequências da faculdade são infinitas, bizarras, com seno, com seno, tangente, com tangente, logaritmo, exponencial. É realmente mais difícil. E lá o professor deixa muito claro que existem sequências numéricas tão complexas que não existe uma lei matemática que a descreva. Só existe uma lei matemática por recorrência. Ou seja, eu tenho que ter o primeiro, senão eu não acho o segundo. Eu tenho que ter o segundo, senão eu não acho o terceiro. Não existe uma fórmula única que ache qualquer termo. Certo? Parabéns pela tua colocação. Eu fiz uma fórmula que é o número ao quadrado mais duas vezes o número anterior. Ah, então vamos ver. O número ao quadrado seria o AN ao quadrado. Quer achar o... Mais duas vezes o anterior. Mais duas vezes o AN menos um. Então esse aqui é o AN, esse aqui é o AN menos um e o próximo AN menos dois. O anterior, menos AN menos dois. É isso? E isso tu quer achar o próximo ainda? Tu quer achar o AN mais um. Certo? Vamos ver. Legal. O problema dessa tua fórmula é que pra tu achar o último termo, tem que usar todos os três anteriores. Certo? Enquanto a nossa fórmula só precisava usar um anterior. Então nessa tua fórmula, ela só passa a valer a partir realmente daqui, teoricamente, senão eu não tenho todos os anteriores. Certo? Então vamos ver. Esse aqui é o AN. Eu quero achar aquele. Seria trinta e nove ao quadrado, mais duas vezes seis, menos dois. Aliás, é menos dois, né? É isso aí. Legal. Vamos testar depois essa tua... Trinta e seis. Mais duas vezes dois, vai menos uma vez uma. Legal. E aí tu chegou a testar pro último aqui, se ia fechar? É, bem grande o valor. Já vamos testar, ver se a tua ideia... Só de tu ter chegado a isso, cara, né? Mostra que fez um esforço bacana e louvável, tá? Independentemente de estar melhor ou pior, está maravilhoso o teu esforço. Estou orgulhoso de ti, Samuel. Show de bola, cara. Olha só. Só vamos fazer, então, o teste final das duas maneiras de escrever. Quem é que eu quero achar? Eu quero achar o A... O A quem, meus amigos? O A cinco, né? Porque eu acabei de achar o A quatro, deu trinta e nove. Eu confirmei, né? Então eu quero achar o A cinco. Para achar o A cinco, eu farei N igual a... Quatro, porque quatro mais um é cinco. A cinco, então, é igual... A quatro ao quadrado... Mais quatro, que é o N, parabéns. Mais quatro. A cinco é igual... A quatro era quem? Trinta e nove ao quadrado... Mais quatro. A cinco é igual... Trinta e nove vezes trinta e nove, eu faço ali no cantinho. Nove vezes nove, oitenta e um. Três vezes nove, vinte e sete. Com oito, trinta e cinco. Três vezes nove, vinte e sete, vai dois. Nove, dez, onze. Três vezes nove, vinte e sete. Três vezes nove, vinte e sete. Mil, quinhentos e vinte e um, mais quatro. O A cinco, então, era mil, quinhentos e vinte e cinco. Bem desafiadora a questão, né? Bem desafiadora. Ó, aparentemente a do colega está correta, porque trinta e nove ao quadrado vai dar o quinhentos e vinte e um. Certo? Duas vezes o anterior. É duas vezes seis, que é doze. Menos o anterior, menos dois. Certo? Que aí daria dez. Aí ia dar, na verdade, e trinta e um, né? Então acabou não fechando. Tu vê, ó. Essa sequência, ela fechava muito bem pros primeiros e aí pra quem ali já deu um desvirozinho. Certo? Teve uma no livro do Eton, que eu estava usando pra prova de sequências. Tinha uma, assim, que ele te provocava. Ele dava uma sequência lá e pedia pra tu calcular os primeiros termos. Aí o primeiro termo era um. O segundo era três. O terceiro era cinco. E aí ele te perguntava, né? Agora tu calculou os primeiros três termos, chuta quem é o próximo. Pô, óbvio, sete, né? Aí eu calculei e deu três. Ou seja, às vezes a sequência, ela é redonda os primeiros mil termos. E depois do milésimo ela te despiroca. Eu vou ficar dando um dos malucos. Que viagem, né, cara? Então tem essa loucura de sequência. Não dá pra tu olhar uma sequência. Se tu não tem a lei matemática dela na tua frente, tu não pode ficar dando piteco nela porque ela pode mudar erraticamente depois. Certo? Claro que aqui não vai ter sequência maluca pra gente, né, meus amigos? É tudo sequência bonitinha aqui no nosso caso. É tudo sequência do bem. Essa aí foi só uma provocação no começo da matéria, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver que alguns alunos entraram na brincadeira, ficaram mordidos com a questão e foram desenvolvendo a questão. Então aí está a solução para a questão e aqui está a maneira de escrever aquela sequência numérica. AN mais 1 igual a N ao quadrado mais N. Vou até escrever o nome dessa fórmula aqui então. Então, ó, fórmula de recorrência. Por que que recebe o nome de recorrência, meus amigos? Porque precisa de termo anterior pra não pular o próximo. Recorrência. Beleza? Fórmula de recorrência. Agora sim, ó, voltando aqui à progressão aritmética. Revisamos o que é a tal da razão e ainda mostrei pra vocês mais uma vez como é que é a fórmula do termo geral. A gente chama essa fórmulazinha fórmula do termo geral. Por que esse nome, fórmula do termo geral? Porque eu posso calcular qualquer termo com essa fórmula, né? O AN, um termo qualquer. É isso aí. Agora vai. Recebeu. Recebeu. Página 58. Qual é o exercício? Toda página. Meu Deus. Ah, inclusive o troca de ideias lá na Copa do Mundo. Ah, que bom, que bom. Então vamos ver rapidinho lá. Página 57. Começava assim. A Copa do Mundo de Futebol foi realizada no Uruguai em 1930. O Brasil não teve uma participação expressiva e foi eliminado na primeira fase. O Uruguai foi o campeão, vencendo a Argentina por 4 a 2. É, pelo menos isso. A partir deste ano, a FIFA decidiu realizar o torneio internacional de futebol fora das Olimpíadas. E as Copas do Mundo passaram a acontecer de 4 em 4 anos. Porém, em 1942 e em 1946 não foram realizados devido à Segunda Guerra Mundial. A Copa do Mundo de 2014 será sediada no Brasil. Escreva todos os anos em que foram realizadas as Copas do Mundo. Oh, brincadeira, hein? 1930? 1934? 1934? 1938? 1938? 42. Em 1942 ele falou que não tinha. Segunda Guerra Mundial, hein? Ou por conta do Hitler. Depois? 1950? Retornou. 54? Pode botar pontinho, pontinho? É, na verdade, como ele pediu todos, não pode. Infelizmente. Não, é aí que tá. É porque, na verdade, a gente nem conhece a fórmula geral. Concorda comigo? Tem que entender isso também, gente, ó. É a primeira vez na vida ali. O cara, a apostila ainda não falou do AN, nem falou da razão. Então a gente não pode começar a usar conceitos que a gente nem tem ainda. Certo? Então ele pediu, escreva todos os anos. Então, infelizmente, eu fico de mãos atadas. 1966? 1966? 1966? 1966? 1970? 78? 78? 86? 90? 90? Me lembro já. 94? Dorci muito. 98? 2002? 2002? 2004? 2006? 2010? Choribola. Então era muito mais trabalhoso e chato do que difícil. Pois não. Eu disse que seria x mais 4. Não seria x menos 1 mais 4? Deixa eu ver. Mais 4. Mais 4. Mais 4. Não. Ali aqui teve guerra. Mais 4. É sempre mais 4. Para tu ver que é mais 4, só subtrair esse com esse. Então quer dizer que eu somei 4 nesse para chegar nesse, né? Se tu somar 4 e subtrair 1, vai dar 65. Certo? É isso aí. Observe que não era obrigado a fazer fórmula de recorrência nessa, né? Essa aí eu poderia fazer que o A1 era em 1930 e a razão é 4. Aí eu poderia usar aquela formulazinha para ir achando os termos. Exceto no período de guerra, né? Que aí não teve. Falando de guerra, vale lembrar que em uma das olimpíadas, né? O Hitler queria mostrar que a raça ariana era superior. E o negão foi lá e papou 4 medalhas. Que bola. Só para deixar o bicho esperto. Página 58 ainda. Essa foi o item 1. Item 2. Em quais copas o Brasil foi campeão? 58. 58. 62. 70. 70. 2012. 2002. Legal. É, é natural que alguns de vocês tenham estudado na internet e perguntar para o pai de vocês, né? Claro, o cara que é mais ligado em futebol, ele já escutou tanto que ele decora, né? Certo? Mas, para o cara que é um pouco alheio ao futebol, você tem que ter feito uma consulta, o que não quer dizer nada, tá? Aí eu não sabia de cabeça. Pô, meu Deus, não vou te cobrar. Isso é uma prova, né, cara? Não tem nada. Não faz o menor sentido. Prova de matemática. Em que anos o Brasil foi campeão de futebol? Pela madrugada. Esse é o interno que apareceu na minha prova. Questão 3. A partir de 1950, qual a diferença em anos da realização de uma copa para a outra? Isso pode pegar qualquer dois valores ali. 1966 menos 1962. Pronto. Quatro anos. Ele só está querendo nos mostrar futuramente que esse 4 é que vai representar a razão da nossa P.A. Só isso. A sequência formada pelos anos da partir de 1950 é determinada a progressão aritmética, pois a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Progressão aritmética P.A. é a sequência na qual cada termo a partir do segundo é obtido pela soma do anterior com uma razão R, denominada razão de progressão. Exemplos. 2, 5, 8, 11, 14. Razão 3. 7, 5, 3. Ó, está diminuindo. 1, menos 1. Quem é o próximo? Menos 3. Razão menos 2. Está somando menos 2. Ou então uma P.A. pode ser crescente ou decrescente. Ou ainda, quando que uma P.A. pode ser constante? 1. Quando a razão for zero. R1 mais zero. Aliás, A1 mais zero. A1. A1 mais zero. A1. Aí todos os termos vão ficar iguais ao A1. Então, é uma P.A. idiota, mas pode haver essa pergunta na prova, né? Quais são os tipos de P.A. que existem? Decrescente. Decrescente. Crescente. Constante. Constante, crescente, a razão tem que ser maior que zero. Constante, a razão tem que ser igual a zero. E decrescente, a razão tem que ser negativa. Menos 0,1 já é o suficiente para começar a decrescer. Legal. Cálculo da razão de uma P.A. A razão de uma P.A. pode ser obtida pela diferença de um termo pelo seu anterior. Pô, a apostila te ensinava a calcular a razão caso tu estivesse dormindo no dia da aula, né? Então, tu lendo a apostila, a apostila te fala, amigo, calcular a razão, tu pega um cara e subtrai o anterior. Tu vê, né cara? Tava acessível. Então, é importante que fique claro isso. A matéria não está difícil. Às vezes é que a gente faz o corpo mole e tal. Aí, naquela ali ele fez exemplo, ó. Pegou o 8, subtraiu o 1, que deu 7. Pegou o 22, subtraiu o 15, que deu 7. Pegou o menos 20, subtraiu o menos 27, que deu 7. Então, ainda fez exemplo pra ti. Caramba, tá igual a mim aqui, ó. Olha que bonitinho. R2 menos R1. R3 menos R2. Pra tu te tocar o que tava acontecendo, ó. AN menos AN menos 1. Ah, que legal. Então, foi bem fidedigna a aula, em relação ao que eu te pedi. Determine a razão dessas progressões aritméticas. Não pode dormir nessa aqui, hein? Eu sei que é fácil, mas tem que ficar acordado, hein? Gezebel, como era simples essa primeira? Confessa, confessa. Página 58, exercício A. A razão, a PA era? A, A... E aí? Quem? Quem? Menos 5. Como é que eu descobri isso? Pra pegar menos 3. Menos 3, menos 2, que vai dar R igual a menos 5. Né? Pode ter a qualquer termo. E subtraia o anterior, só isso. Depois da letra B. 3, 7, 11, não quero mais. Razão. 7 menos 3, que é bem prático, portanto, razão igual a 4, que nem na faca do mundo. Letra C. Menos 3,5. Menos 7. Menos 10,5. Só pra galera não achar que é obrigatório ser o segundo menos o primeiro. Vou fazer aqui, ó. Menos 10,5. Menos... Menos 7. Isso aqui é perigoso, hein? Menos com menos? Tô devendo 10,50 pro André. Trouxe 7 pilas pro colégio. Continua devendo 3,50. André, faça na semana que vem. 3,50. Letra D. Letra D. Gezebel, aqui agora é o fim do mundo. Meu Deus. Olha lá, tem até raiz. Essa aí é do mal. Mas se tu tiver fé... Isso, pega o primeiro, um cara qualquer, aliás, e subtrai o cara de trás. Quem é que tá na frente do raiz de 5 ali oculto? É 1, né? 1. 4 coisas menos 1 coisa. 3 coisas. 3 raiz de 5. É a razão. Então, mesmo que apareça a raiz do mal, não tem que ter medo. É só fazer 1 a N qualquer, menos o a N de trás. Pronto. Achar a razão é fácil. Essa é uma questão da prova que tu não pode perder em hipótese nenhuma. Determine a razão da PA. Pelo amor de Deus, não pode perder essa questão. Aí ele ainda fala em relações matemáticas. Ele ainda mostra ali, ó. Para o cálculo da razão, pode-se obter uma importante propriedade da progressão aritmética. Dado uma PA com três termos, pode-se escrever que o r é a2 menos a1, é verdade. E o r é o a3 menos a2, é verdade. Desta forma, tem-se que a2 menos a1 é igual a a3 menos a2. Beleza. E aí, olha só que bonitinho que ele chegou no final, ó. A2 é igual a a1 mais a3 sobre 2. Quem está dizendo que numa PA de três termos... Alguém pode me ajudar? Numa PA de três termos... Vou fazer uma PA aqui para ti, tá? Qual é a razão que tu quer? Vamos para a calha, tá? Claro. Pode ser. Seis e dez. Beleza? O que que ele acabou de dizer naquele quadradinho que eu li ali para vocês? Ele está dizendo que o a2, que é o seis... O a1 mais o a3 dividido por 2. Realmente, né? A média dos termos extremos é igual ao termo médio, o termo do meio. Beleza? Será que isso vale para qualquer piada do mundo? Não. Vamos tentar outra. Diz um o a1. Três. Diz a razão. Pode ser cinco. Vamos fazer cinco para ficar diferente. Três mais cinco. Oito mais cinco. Treze mais cinco. Dezoito mais cinco. Mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui não tem termo médio ainda. Vou pegar mais um. Pronto. Agora estamos salvos. Fechou. Galerinha, o que que ele falou aqui naquela propriedade? Se eu sou o primeiro e o último e divido por dois, ou seja, se eu tiro a... A média dos termos extremos. Estou sendo claro? A média dos termos extremos. Somos dois extremos e divido por dois. Isso dá igual ao termo... Médio. Vamos ver se é verdade? Três com trinta e três. Trinta e seis para dois. Oh! Na mosca do meio. Que legal, né, cara? Tu vê. Eu fico me perguntando. Será que a galera toda conseguiu pegar essa informação ao ler a apostila? Provavelmente nem olharam, né, cara? Provavelmente vocês não deram nem ter lido o quadradinho. Isso tu é errado. Tu vai pagar um preço por isso na tua vida. Tu vai ser menos. Tu vai ser menos. Se todo dia tu faz um corpinho mole. Ah, não vou fazer essa. Ah, vou pular essa. No final da vida vai ser menos. Mais é que não vai ser, né, cara? Isso é importante que fique claro. Pra que se algum dia der merda na tua vida, ou faltar grana, ou faltar recurso, tu lembre. Porra, eu tive tudo pra ser um ninja mutante. Eu escolhi menos. Isso aí, a gente só pode fazer isso. Caso a sequência tenha uma fila. E, por exemplo, se a gente pegar o 3, do 3 e sovar, o 2 e do 2, não é? Não existe aquilo ali. Eu queria usar, por exemplo, aquela cena de resposta. Ah, tá. Naquela relação anterior, mas aquilo lá não é uma PA. É só pra PA essa propriedade. Não, 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 não Galera, olha só Pessoal, essa história de somar os termos extremos Dividir por dois, tirar a média e dar igual ao termo do meio É só pra PA Uma sequência que tu inventar na tua cabeça Não vai ter essa propriedade Certo? Beleza? Só pra PA que isso vale O bacana que tu falou, Samuel É que assim, ó A posteira no começo falou só pra três termos, né? Por isso que eu peguei essa Depois eu peguei uma maior Pra mostrar pra galera que a maior também vale E tem mais Tu não precisa, meu querido Usar a PA como um todo Pode fingir que são só esses três, ó Soma Dividido por dois Olha que beleza, pode usar esses dois aqui, ó 26 dividido por dois Legal, né? Então isso é infalível Ele até fez a conta Genérica na postila pra te provar Que isso nunca vai falhar Pra PA Isso nunca vai falhar Então, ó A primeira propriedade de PA surgiu aqui no meio da postila, ó Então, ó Propriedade Pro A soma de termos A soma de termos Equidistantes Dos extremos É o dobro do termo do termo médio. Caso exista, né, gente? Certo? Se não existir o termo médio, aí tu não vai perceber esta relação. Mas, não é só isso, né? E também tu pode perceber que a soma dos extremos vai ser igual ao equidistante dos extremos. Vocês entenderam quando eu disse assim, a soma de termos equidistantes 12 extremos. Vamos fazer uma PA. PA mais boa do mundo aqui. 2, tá? 5, 4, 7, 9, 11. Soma. 12. Soma. Soma. Tá vendo? Então, os caras equidistantes dos extremos somados dão sempre o mesmo valor, que é o dobro do termo médio, quando ele existe. Nesse caso tem termo médio? Não. Não tem, ó. Então, não tem como usar a outra parte final. Mas a propriedade ficou inútil? Não, eu sei que esse mais esse igual a esse mais esse igual a esse mais esse. Vamos acrescentar um termo a mais aqui. Quem é? 13. Obrigado. Soma. 14. O dobro do termo médio, 14. Beleza? Tu vê, eu escrevi de uma forma bem diferente que a postula levantou pra ti, ó, pra provocar mesmo, tá? A soma de termos equidistantes dos extremos é o dobro do termo médio. Primeira propriedade da PA. E tu vê, ó, se tu fosse um aluno bem atento, que lesse com carinho, se tu não entendesse, tu ia marcar. Fui, eu fui ler aquele quadradinho pontilhado, aquelas relações matemáticas, e não entendi nada daquilo ali. Aí tu me chama, a gente vai lá e enriquece. Tu vê, ó, eu entendi o teu raciocínio, isso não foi lógico matematicamente falando, né? O amigo falou, ó, professor, não tem o termo médio, mas meio que tem, né? Pois é, então na verdade o que o amigo tá querendo dizer é o seguinte, ó, só trazendo pro português normal, né? Então, ó, esse mais esse é igual a esse mais esse, que é igual a esse mais esse, que é igual a média dos termos centrais. É isso que eu quero dizer, né? Que fazendo a média dos termos centrais, tu cria um termo médio que vai fechar a propriedade. Vamos ver se é isso, então. Quanto é que é esse mais esse? É 12. Dividido por 2? 6. Então eu tô criando hipoteticamente o termo médio pra poder aplicar a propriedade, né? Certo? Mas tem que tomar cuidado. Se uma PA que não tem termo médio, ela não tem termo médio. Acabou? Aí tu vai usar a propriedade, lembrando que a soma dos extremos é igual à soma dos equidistantes dos extremos. Mas parabéns pela observação sobre isso, gostei de ver. É assim mesmo que se faz. Show de bola. Galerinha, lemos aquele cantinho ali, aquela parte que a gente quer esmiuçar a apostila, né? Essa aqui eu não pedi, eu pedi pra vocês pularem, não é? Certo? Depois eu vou falar dessa notação especial, tá? Essa notação especial ajuda bastante a resolver algumas questões interessantes sobre o PA. Mas eu queria pular porque era um pouquinho mais apimentada aquela página. Na página 60, o que que eu pedi? A 1. A 1? Tá! Ô, moleza!